Os bancos suissos vão bloquear as contas de brasileiros não legalizadas. Bom dia, meu nome é Isencio Caputo, sou advogado bancário suício. Tenho longa experiência com programas de declaração voluntária de outros países como Itália, Alemanha, Estados Unidos da América, etc. Agora é a vez do Brasil. Na última semana, a Argentina e a Itália reativaram seus programas de legalização. Vou contar para você o que aconteceu com as pessoas que não legalizaram suas contas segredas no passado. Esta é uma informação muito importante. Por isso, preste muita atenção. Se você é um brasileiro com conta numerada na Suíça, este vídeo é para você. Bom dia, eu sou Enzo Caputo com SwissBankGloria.com. Os italianos e alemães que não aderiram aos programas semelhantes ao HERCT, ao EICT, tiveram suas contas bloqueadas. O motivo, a Suíça aderiu aos acordos da OCDE e assinou acordos de troca automática de informações bancárias. Para aqueles que não se legalizaram, a resposta dos bancos suissos foi e será muito dura. As contas passaram a ser administradas por um departamento especial do banco, chamado de Exit Desk, o departamento de saída. Os investimentos em dólar foram convertidos em francos suissos e sem administrar o bancário. Basicamente, o titular perdeu o controle dos ativos. Além disso, o dinheiro ficou congelado, bloqueado, não podendo ser movimentado por estas pessoas, uma vez que se travava de patrimônio não declarado. Este é o cenário que aguarda os brasileiros que não se adequaram ao regime do HERCT imediatamente. O governo e os bancos suissos declaram oficialmente a Weisgeldstrategie. Em alemão, Weisgeldstrategie significa tolerância zero para patrimônio não declarado. Tolerância zero para patrimônio não declarado. Inclusive, o Acordo Brasile Suíça foi assinado em 23 de novembro de 2015 em Brasília, a capital do Brasil. Há um vídeo no YouTube em que Christoph Schelling, do Departamento Federal de Finanças Suíço, e Jorge Rashid, secretário da Receita Federal em Brasília, demonstraram a intenção dos países. As contas serão reveladas. Sua conta será bloqueada e você poderá ir para a prisão. Aderir é obrigatório. Não perca tempo. Haja antes que esteja muito tarde. Evite ser um criminoso no futuro. Evite ser um criminoso no futuro. Nós temos a solução. Somos uma equipe de advogados suíços e brasileiros. Eu trabalho em cooperação diária, todo dia, com o professor Simões Bata, abogado tributário internacional em São Paulo, para ajudar os clientes mais sofisticados. Por isso, é importante saber que você pode manter sua conta na Suíça de forma declarada, de forma oficial, de forma legalizada, e administrada para uma equipe de profissionais especializados, como nós. Faremos a sua declaração para o REC, a rectificação do seu imposto de renda, e o planejamento tributário para o futuro do seu investimento. O planejamento tributário é mais importante. Graças ao nosso planejamento, você economizará muito dinheiro. Tudo 100% legalizado e sem riscos. Pegue o telefone e disque 0041442124404. Vamos discutir sua situação com total sigilo. Tenha um dia maravilhoso. Obrigado. 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 Obrigado.